Salve, salve galera do canal Gilandrade, a nós voltando no tempo aí ó, a gente tá aqui em 2015 e 16 Feira do Gado de Itabeira, feira de animais né, de Itabeira, que tem feira dos bodes, dos porcos, ovelhas, tem tudo né A gente tá aqui no Corral do Gado Esse é o Corral de livre acesso pra todo mundo Itabeira tá logo ali ó, aquela torre ali é Itabeira Quintal da cidade né Esse aqui é só um aperitivo, o vídeo maior vai pro canal depois viu Chegar em casa com calma a gente vai montar, porque eu fiz em várias partes Ó uma garça passando ali ó Aqui tem muitos, muitos mesmo Lucie tá ali, ó ela lá esperando a gente Não entramos aqui no, não trouxe o seu Toninho e a Lucie, porque esses corredores aqui são agitados né De vez em quando passa um boi correndo aqui, machuca, é danado pra dar acidente né Então é isso, um abraço pra todo mundo aí da região de Itabeira, principalmente pra quem mora fora e tá com saudade da região Tá aí um pequeno registro, fique atento ao canal que mais tarde, aliás depois vai ter o vídeo final daqui Um abraço pro meu amigo Petro Florencio, tá na procura desse caboclo aqui, vamos ver se a gente encontra ele Tava junto Tava junto Ah, esse lado aqui é o lado da chegada Onde tem as barracas de comida Barraca de venda de cinto, chapéu, roupa de vaqueiro Jogalho, corda, arreio Tudo que você precisar mais é do lado de cá E as comidas estão na ruazinha ali de trás Vamos passar lá depois, né? Então é isso, registro feito Fique atento aí ao canal Que depois o vídeo completo daqui vai pro ar, viu? Forte abraço Aí galera, essa aqui é a região da entrada Os caminhões ficam aqui O curral tá logo aqui Onde a gente fez aquela primeira tomada A gente tava ali em cima, né? Cidade tá aqui atrás Cidade de Tabira tá ali atrás E aqui é movimentado Material de primeira aí, ó Queijo tudo feito aqui na região Queijo de manteiga Um, dois, três Seu municipal É a guarda municipal aqui de Tabira É uma parceria aí Que ajuda muito a polícia Vamos seguindo ali Vamos pra rua do As comidas ali Fomei um pedaço de boi assado ali Com uma cerveja bem gelada Aqui tem Aqui tem Vamos lá Chafurro de moto aí, ó Quem olhar aí no canal Vai encontrar vídeos daqui De dois mil e quinze e dezesseis Nessa mesma areazinha aqui, ó Nessa mesma rua aqui Saudade de fazer rastro por aqui, viu? Ó, meu sogro fazendo negócio na bota aí Quarenta reais É a primeira dama aí Acho que deu negócio aí Agora vamos embora sujar o dente ali Carne de boi com mandioca Bacaxeira Cerveja gelada E o pau quebra, viu?